Música Jacarei registrou um aumento expressivo nos casos de gripe. Na segunda quinzena de dezembro, o número que era de 90 casos de sintomas de influenza saltou para mais de 500. O pico do surto foi nos dias 27, 28 e 29 de dezembro. Atualmente, o número de pessoas com sintomas de influenza em Jacarei é de 625. As pessoas com sintomas da síndrome gripal estão sendo atendidas aqui na unidade de apoio à Covid-19, que fica ao lado da Santa Casa. Por dia, está sendo distribuída uma média de 500 senhas. A campanha de vacinação contra a influenza está sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde do município, menos na UBS Central, onde é concentrada a aplicação de doses dos imunizantes contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde, a adesão da campanha contra a influenza no ano passado foi de apenas 50%. Atualmente, a cidade registra 82% da meta de imunização contra a influenza. Todos os anos a gente chegava a 95%, 100% de meta de adesão, porque as pessoas tomaram vacina de Covid-19 esse ano e esqueceram da vacina de gripe. No ano passado, com a diminuição dos casos de contágio por coronavírus, a Prefeitura fechou o hospital de retaguarda no bairro Jardim, Flórida, e destinou a Santa Casa para atender casos remanescentes de Covid-19. A Secretaria de Saúde informou que mesmo com o surto de gripe, ainda não há motivos para voltar a abrir a retaguarda. Até porque, hoje, como a gente está com dois tipos de síndromes gripais importantes e muito transmissíveis, a gente prefere atender em locais abertos. E lá é um lugar fechado, então a recepção lá era um lugar bom para internação. Se for preciso internação, sim. Segundo o Instituto Butantan, produtor do imunizante contra H1N1, a atual vacina contra a gripe se mostrou capaz de proteger contra H3N2, mesmo sem ter a cepa na composição. É porque a H3N2, embora ela seja muito transmissível, ela não está sendo tão letal. Mas H1N1 é. Então, imagina a pessoa... pode acontecer caso, né? Então, por que não tomar? Para mais informações ou em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a gripe, basta entrar em contato com a Prefeitura pelo site jacarei.sp.gov.br ou pelo telefone 156.